Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu comprei um carro novo e eu vou mostrar pra vocês Cara, que delícia, viemos até Natal buscar esse carro, bem longe de casa, pra falar bem a verdade E assim, é um carro que a gente já teve em outros projetos desse carro aqui no canal Mas eu gosto muito dele, mas assim, muito, muito, muito mesmo É um dos carros que eu tive, que eu mais gostei até hoje, então eu precisei comprar mais um E eu vim aqui pra mostrar o carro pra vocês, em detalhes, mostrar todos os detalhes desse carro aí pra vocês É um projetinho bem da hora, é um carro muito legal e já é um projeto que tá relativamente assim, montado Faltam alguns pequenos detalhes no carro, mas já tá quase pronto E é um carro bem da hora, se inscrevam no canal, deixem o like aí porque ajuda demais Olha que coisinha mais maravilhosa O pai gosta muito de BMW, você é louco Estamos aqui na SC Automóveis pra ver esse carro e pra mostrar pra vocês Eu tô ansioso por essa jornada aí que teremos pela frente Tem muito carro da hora aqui na SC, bastante carro legal Eu gosto muito, mas muito de loja de carro assim Por quê? Porque sempre tem uns negócios legais, sempre tem uns carros da hora pra gente ver E no geral, a gente sempre acaba vendo uns carros, vendo alguns detalhes de alguns carros Que a gente nem na concessionária às vezes encontra Então, loja de carro é tipo uma Disney pra gente que é apaixonado por isso daqui Por exemplo, olha isso aqui, essas duas Cayenne aqui Vocês sabem que a Cayenne Coupé vende bem mais do que a Cayenne normal hoje em dia E olha a diferença das duas É uma diferença bem pouca, você vê que a traseira dessa é um pouco mais caída que ela lá Mas essa aqui vende bem mais, o design dela eu acho mais bonito De frente elas são iguais Olha lá É muito parecido a frente delas Mas vamos ao que interessa, né? Vamos mostrar o nosso novo automóvel Vocês estão prontos pra isso? Ai, eu tô ansioso pra mostrar esse carro pra vocês Esse carro tá muito bonito, a BMW tá maravilhosa Tanto que a gente veio até Natal buscar ela, né? Ai, vocês estão prontos pra ver esse carro? Vamos mostrar todos os detalhes aqui pra vocês Olha que BMzinha mais maravilhosa, galera Isso aqui é uma BMW, uma 320i, 2.0 turbo de 184 cavalos Motor Twin Scroll que eles falam Cara, é um motor muito confiável É uma mecânica bem, digamos, realible Que é bem confiável, dá muito pouco problema E é uma carroceria, cara, que caiu no gosto da galera É uma carroceria muito boa É um carro que já tem uma certidade Então você acaba encontrando algumas com um preço da hora pra comprar E é um carro que, meu, eu vou falar pra vocês É difícil você encontrar algo nessa fase de preço Que seja, que tenha esse padrão assim, sabe? Tipo, de ser confiável, de dar pouco problema De ser muito bom de usar E ser um carro bonito desse jeito, cara Olha que esse carro aqui é bonito, meu Você é louca? Essas BMzinhas, elas são maravilhosas Olha, é bonito demais, velho Eu gostei da cor dessa daqui É envelopamento, é adesivo Mas eu gostei bastante da cor dela Essas rodas também combinaram com o carro Ela estava de outra cor, essa roda Eu mandei pintar antes de vir buscar ela aqui Ela estava preta Eu não gostava dessa roda preta Mas nem a pau Ficou bem mais bonito Ela pratinha assim É uma acendida monstra no carro Tem mais alguns detalhes que eu quero fazer nela Mais pra frente aí Mas isso a gente vai fazendo aos poucos Esse daqui é um modelo 320 Esse carro aqui tem um modelo 320, 328 Tem a 335 também da época E aí vem a M3 Esses são os modelos oferecidos aqui no Brasil Da 320 e a 328 Elas são o mesmo motor Não muda a motorização Só muda a potência, a cavalaria Mas assim É mais coisa de software do que de hardware E aí a 335 vem com o motor N55 E a M3 vem com o motor S55 Que são dois motores 3.0 Um é biturbo e o outro é single turbo O N55 é single turbo e o S55 é biturbo No caso desse carro aqui Ele tem o motor N20 Como eu falei pra vocês É um motor 2.0 É uma turbina só Mas é uma turbina twin scroll Que eles falam O que é uma turbina twin scroll? Ela é uma turbina de pulsativo Tem a caça quente dela pulsativo Então dois cilindros vão pra metade da turbina E dois cilindros vão pra outra metade da turbina Que faz ela dar o espumbo dela mais rápido Interiorzinho dela Eu gosto bastante desse painel Eu acho legal o seu painel de palitinho ainda Eu gosto mais do painel de palito Do que dos digitais No caso dessa carroceria aqui Eu acho muito legal ser laranjinha assim É bem clássico de BMW esse laranja O painel dela é bem atemporal Por mais que seja um carro aí que já tenha Cara, uma certa idade É um painel que é bem bonito Traz uma coisa de ser novo assim Não aparenta a idade que tem esse painel Acho que o que talvez mais entregue ela assim É essa telinha central E pô, essa telinha central eu acho ela bem pequenininha Porém é útil assim, sabe? Tipo, faz o que você precisa Tem bluetooth, tem som, funciona Então já era assim Não precisa muito mais do que isso Seria bom se tivesse um Apple CarPlay? Seria Mas a gente tá falando de um carro Que já tem aí uma certa idade Então não tem Apple CarPlay E não sei se dá pra colocar Tipo, dá pra trocar essa telinha aqui e colocar Fica legal também Já coloquei, já fiz em outros carros antes Fica da hora O câmbio desse carro é um ZF Oito marchas É bom que o câmbio desse carro aqui é zero BO Não dá problema nenhum de câmbio desse carro É muito difícil quebrar câmbio desse carro aqui O que acaba dando problema nele é diferencial Mas é mais quando você começa a zoar Queria fazer borrachão os caramba E acaba quebrando diferencial às vezes Mas de câmbio é zero problema A parte de motor desse carro É bem pouco BO, como eu falei pra vocês Assim, dá pau de bomba de alta Dá pau de bomba de água Mas é mais manutenção do que problema, sabe? Ela vai começando a dar uns pau E aí chega uma hora que você tem que trocar Bico é bem difícil de dar problema nesse carro Eu particularmente nunca vi ninguém Tendo que trocar bico desse carro aqui Mas eu sei que algumas Tipo, deve ter algumas aí Que dão algum pauzinho de bico assim Porque é injeção direta, né? Então sempre tem aquele problema clássico De injeção direta da pau nos bicos Você vê que tem muito espaço Aqui atrás eu sento confortavelmente Ainda sobra espaço aqui atrás O banco é muito bom Muito macio Tem porta-copos aqui atrás Saídinha de ar-condicionado Aqui na parte traseira também Isso é bem legal, né? E você vê bastante carro mais novo Tipo o Jetta que acaba não tendo isso daqui E aí muita gente vai falar, né? Alô, você preferir esse carro Ou você prefere o Jetta? Eu vou fazer um comparativo, tá? Aguardem esse comparativo aí São dois carros com uma fase de preço diferente já Tipo, o Jetta custa mais caro que uma BMW dessa daqui E eu vou falar que Tem bastante coisa pra gente considerar aí Nesse comparativo Vai ser legal Eu gostaria que tivesse teto preto Ia ser legal se ela já viesse com o teto preto Mas esse teto aqui também é bonito E o teto desse carro aqui tá novinho Você vê que olha o interior desse carro, cara Olha o que tá impecável o interior desse carro E além dessa unidade aqui em especial Ser um carro muito bem cuidado Então tá bem conservadinha e tudo mais Mas também o interior de BMW é muito bom Desse modelo aqui já Eles dão bem pouco problema E acaba ficando a maioria delas Você vê que tá bem nova mesmo Olha o couro do volante como tá zero desse carro Os bancos, ó Não tem nenhuma marca de uso O carro tá muito novo Mas muito zeradinho mesmo Esse carro aqui é animal Eu escolhi esse aqui exatamente porque Ele tá bem conservado Deixei o DRL ligado, né? Olha lá, dos NGY E eu acho que esse aqui é um dos faróis mais bonitos Que a BMW já fez aí Hoje as BMWs nova, as G20 nova As pré-face lift eu não gosto do farol Só aquele risquinho que eles colocaram Acho que ficou bem pai Realmente a BMW perdeu um pouco da identidade dela Tirando os NGY E eu acho que vem uma tendência A BMW não sei porque Ela tá tirando o NGY dos carros dela Eu não gosto Eu acho bem mais bonito com o NGY Igual esse carro aqui Os bancos desse carro são absurdamente confortáveis A posição de dirigir então Dessas BMWs, meu É maravilhosa Tipo, você se encaixa perfeito no carro Você consegue ajustar o banco perfeitamente pra você E é uma coisa que fala Ah, Luan, mas todo carro dá pra fazer isso? Não, não dá O ajuste do banco nem sempre te permite chegar Até onde você quer dirigir, sabe? O jeito que você quer dirigir Esse carro ele abaixa e levanta a parte da frente do banco De trás também O banco deita, levanta O assento também deita, levanta Sobe, desce, vai pra todo lugar Até o encosto de cabeça você consegue regular Colocar ele mais pra frente Você aperta o botãozinho e ele vai pra trás Tem nível de regulagem Tem três níveis de regulagem disso daqui É muito legal Realmente eles prezam pelo prazer em dirigir E pelo conforto também do carro Tem pedal shift Nem todas vêm com pedal shift As primeiras não tem Essa aqui também tem controle Pelo automático Tem umas BMWs que não tem pelo automático Cuidado quando vocês forem escolher o modelo de vocês aí A minha antiga mesmo não tinha Tem os modos de condução Essa aqui já é stage 2 já Tem downpipe, tem filtro e tem remap É legal que até a lenta dela muda Quando você troca do comfort pro Echo Pro Ela dá uma baixadinha na lenta Agora tá meio que ligando ainda Então acho que não vai fazer Aqui você controla o painel Ela já é esse meio painel digital ali Eu acho legal Porque é uma telinha bonitinha Aí dá pra você colocar a velocidade digital ali no meio Dá pra você trocar com bastante coisa Aí aqui é a combustível E aqui é a temperatura de óleo do carro Muita gente acha que é temperatura de água Mas na verdade é temperatura de óleo Tanto que ela Ela geralmente fica na metade ali Nos 120 graus de óleo E aí a galera fica meio com medo De achar que o carro vai ferver Ou que o carro trabalha quente demais Mas na verdade é meio que a temperatura normal de trabalho dela aí Tem um porta-treco aqui do lado Os modos de condução Você consegue colocar ele Ele dá pipoco quando coloca no Sport Plus O que é muito legal Gosto bastante Ar-condicionado Dual Zone O que mais que tem de interessante aqui pra mostrar pra vocês Esses LEDs internos são legais Isso aqui é muito da hora Porque ele ilumina o painel do carro aqui em laranjinha A noite fica muito bonito Porque o painel fica Pra mexer nessa central Você usa esse joystick que tem aqui na BMW Quando você No começo Quando você acaba de comprar uma BMW É meio estranho usar isso daqui Com o passar do tempo você acostuma Hoje nos carros novos da BMW Eu nem uso o touch Esse aqui não é touch né Mas eu nem uso o touch Eu acabo usando mais isso daqui Porque é muito prático ó Eu sentado aqui dirigindo Você consegue vir aqui Que tal você clicar no que você quer Volta Volta pro menu Vai no áudio É bem fácil É bem prático Usar esse negócio aqui do iDrive É mais prático do que ficar tentando clicar E as vezes você tá tipo andando E você fica balançando o braço assim Você não consegue acertar o que você quer E a tela fica cheia de dedo Então isso aqui pra mim Eu acho muito prático Aqui tem um porta treco aqui Com um acendedor de cigarro Os porta copos Aqui no meio tem negócio pra colocar celular Tem a portinha auxiliar E tem o USB aqui Que é bem legal Eu não sei se dá pra colocar Apple CarPlay aqui Eu acho que não funciona Não acho que não é da idade Desse carro aqui não O porta-malas desse carro Também é bem aceitável O tamanho Muito bom Vou mostrar um costo ali pra vocês também O BMW tem que puxar duas vezes O negócio do capu né Pra ele abrir Já tem umas paradas aqui Umas roupas sujas pra lavar Umas coisas aqui Mas a porta-malas do carro É bem aceitável O tamanho dele é bom É basicamente o mesmo tamanho Do porta-malas de um Jetta E eu acho legal que A parte do Isso aqui é escondido Porque você pega Os carros mais Digamos populares Essa haste aqui Ela fecha junto com o porta-malas Aí sempre que você vai organizar As coisas no porta-malas Tem que ficar pensando Como você vai fechar Onde você vai fechar Porque senão a haste vai pegar As coisas que você tá colocando no porta-malas Esse aqui não Já fica escondidinho E ele entra ali É bem legal isso daí Cara Bonito hein Nossa que carro bonito Você é louco É bem da hora Gosto muito As quatro ponteirinhas ali Dividem opiniões A gente gosta A gente que nem tanto Eu achei que ficou bonito Não sei se eu trocaria não Só por causa do negócio Aqui ó O motor dela Olha lá Twin Power Turbo Esse Twin Power Turbo Não quer dizer que é Biturbo Como eu já falei pra vocês É só que a turbina é pulsativa Radiadorzinho de óleo Olha que Cara É um motor bem Bem simples assim Mas que Que funciona Perfeitamente Acho muito da hora Aqui é o Intake do carro Você vê que tem bastante Espaço nesse cofre aqui Porque ele compartilha A carroceria com outros carros Então Acaba tendo que Tem carro que você consegue Colocar um motor bem maior Aqui né Em algumas outras Opções aí De De motor Que vem nessa carroceria A bateria fica atrás Então aqui é só uma tomadinha Pra colocar Fazer uma Uma transferência de cargo Ou algo assim Como eu falei Tem a mantinha aqui no capu Aqui é stage 2 né Então Tem downpipe Tem filtro E tem remap O O E esse Capu de BMW Você tem que puxar Duas vezes aqui pra abrir Senão Ele não abre Não tem aquelas Aquelas travinhas Que você puxa ali E aí você Abre o capu depois Muito legal mano Tô muito feliz com o carro Sério Da hora demais O carro é bonito O carro tá zero Novinho Eu tava com um pouco de medo Porque eu comprei o carro sem ver né Tipo Então eu tive que vir aqui E ver e tal E aí vai que eu chegava aqui E o carro não tava Naquela coisa Mas eu fiz uma pré compra Dei uma olhada Pedi pra uns amigos olhar E eu sabia que o carro tava Bom Chegar aqui E ver que o carro tá perfeito Do jeito que eu imaginava É maravilhoso É bom demais galera E é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Essa é a nova 320i Projetinho do canal aí Logo mais vai ter Várias novidades pra vocês Já se inscrevam aí Cliquem na bolinha Deixem o like Que ajuda demais E assim Eu sei que Às vezes vocês esperavam Um carro diferente Mas meu Eu gosto muito dessa carroceria aqui Eu sinto saudade do carro E eu tava pisando Num sedãzinho Desse daqui Então é isso Valeu pra gente A gente se vê no próximo vídeo